Ouvir no céu uma canção que me tocou o coração Uma melodia tão divina E eu segui aquela trilha pra ver onde a estrela brilha E cantar com todos, aleluia, 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 aleluia A canção fala de amor Fala de fé, fala de dor, o amor que cura com poesia A canção fala de amor A nossa voz, o coração que chora de alegria Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Ó meu amigo, meu irmão Leva contigo esta canção Deus escreveu pra ti a profecia E se a tristeza vier assim Antes do dia ter fim Abre o livro da fé onde anuncia Amém Amém Amém